Bom dia queridos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Hoje a gente tem esse domingo especial, a gente não tem como foi avisado para quem frequenta as classes de ABD A gente tem esse tempo aqui como um momento único de meditação na palavra Depois você tem o seu tempo para celebrar a ressurreição de Cristo na sua casa, com a sua família Com quem você puder Eu pensando nessa palavra de hoje, eu ouvi uma pergunta que um pai fez, perdão A pergunta que uma filha fez para o pai, de qual dia que era mais importante para os cristãos Se era a Páscoa ou o Natal Então a filha dele perguntou, qual que é o mais importante para a gente? A Páscoa ou o Natal? E aí esse pai, ele é ovelha de um pastor da nossa denominação Ele enviou essa pergunta para o pastor dele Pastor, minha filhota perguntou, que dia que é mais especial para a gente? E aí ele falou, nenhum, nem outro O dia mais especial para a gente, que engoliu todas as outras cerimônias É o dia do Senhor É o domingo É aqui É todo domingo É adoração É comunhão É confissão E é pregação Todo domingo tem Todo domingo tem Esse é o grande dia Esse é o grande dia Toda semana É um grande dia Todo domingo É um dia especial Para a gente juntos aqui como igreja Se ajuntar E louvar a Deus que merece todo o nosso louvor Amém queridos? E pensando nesse nosso encontro de hoje Eu queria convidá-los para a gente ler uma passagem Muito inusitada das escrituras Nós vamos juntos ao livro de números Números capítulo 6 Nós vamos ler do versinho 22 ao 27 Número 6 Do verso 22 ao 27 Diz assim a palavra de Deus Disse o Senhor a Moisés Fala a Arão E a seus filhos dizendo Assim abençoareis os filhos de Israel E dir-lhes eis O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti Levante o rosto E te dê-lhes e te dê a paz Assim Orão o meu nome Sobre os filhos de Israel E eu Os abençoarei E eu os abençoarei Vamos orar Mais uma vez Meu Deus querido Pai amado Este é o dia que o Senhor fez Obrigado por essa data Por essa celebração Mas obrigado pela cadência dos domingos Pelo dia do Senhor Por esse dia que tem dono É o dia do Senhor E o teu interesse Sempre muito generoso Sempre muito prestativo Sempre muito amoroso Carinhoso Tem falado com a gente De diferentes formas E é por causa do jeito que o Senhor é Que não tem deixado a gente sem palavra Que não tem deixado a gente sem Entendimento da tua escritura Que a gente quer clamar aqui juntos Como família da fé Como igreja presbiteriana do Guaradois Todo mundo junto aqui Está orando ao Senhor Pai Para que teu espírito Verdadeiramente fale conosco E como eu disse em oração aqui Pai A gente faz isso por causa do jeito que o Senhor é O Senhor tem falado com a gente tantas vezes E de tantos jeitos Que hoje não pode ser diferente Deus É o Senhor quem sabe A situação que cada um chegou aqui A despeito de ser dia de festa A gente vive dias tenebrosos E o Senhor sabe Que tem gente que ficou com medo de vir pra cá Tem gente que está assistindo de casa Porque está lutando Com as suas angústias Tem gente que não pode vir pra cá Que queria vir Mas não pode vir Porque com as suas comorbidades Ele não se sente confortável E obediente às autoridades Não vem Deus Mas o Senhor que conhece Quem está em casa Quem está aqui E como que a gente está aqui É o Senhor que pode falar com a gente Deus O Senhor é o Deus que não só vê Mas desvenda os corações Então a tua palavra hoje Há de fazer alguma coisa em cada coração Deus Com essa faca precisa que o Senhor tem Que corta de um lado e do outro Atraindo os seus E separando os que não são seus Pai Fala com a gente essa manhã É a nossa oração sincera Como família aqui Em nome do Senhor Jesus Amém Queridos, como a gente orou A gente vive dias bem difíceis Dias bem complicados E normalmente é uma índole do nosso coração Procurar a bênção Procurar ter uma vida abençoada É natural da gente procurar ser abençoado De alguma forma Então pensando nisso Esse texto, o fundamento dele Essa bênção sacerdotal que a gente conhece Especialmente o miolo da passagem que a gente viu Que é o versinho 23 ao 25 Que é a bênção do Senhor O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz Então nesses dias difíceis a gente busca Bênção Uma bênção pra gente Como é que vive em dias difíceis assim Então pensando nessa passagem Eu fiz aqui três perguntas Pro texto, pra essa nossa vida abençoada A primeira é De onde vem a bênção? De onde que vem a bênção? Pra nossa vida A segunda é O que que é a bênção? O que de verdade é bênção? Pra mim e pra vocês E a terceira Como que recebe essa bênção? Como receber essa bênção? Então de onde vem a bênção? O que é a bênção? Como receber a bênção? A gente começa por essa primeira pergunta De onde que vem a bênção? E se você olhar no seu texto A minha tese é que tem cinco repetições Três na bênção em si E mais duas No cabeçalho E na conclusão Da passagem que a gente leu Se a gente pegar só o miolo Tem três vezes Que está repetindo De onde que vem a bênção? Está dizendo O Senhor te abençoe O Senhor faça respondecer O Senhor te dê a paz Então parece que está dando Um endereço Da bênção De onde que vem a bênção? Então me parece Claramente que a bênção Vem do Senhor E se pegar então o primeiro O versinho 22 e 23 E o 27 Dá para a gente perceber isso também Porque no 22 e 23 Ele vai dizer Você vai dizer assim Moisés Você fala para Arão E você vai dizer Para abençoar sim Então é Deus que está falando Para Moisés Para explicar para Arão Para falar para os filhos Para o povo de Israel Como é que era a bênção Então a fonte é ele E no final No versinho 27 Ele está dizendo Eu os abençoarei Então da onde que vem a bênção? Se não do próprio Senhor Eu repeti tantas vezes Para que talvez a gente Grife né Na nossa mente Da onde que vem essa bênção E aí eu me lembrei Uma história Que ela permeou Esse estudo Enquanto eu tive uma aula Com um pastor Escocês Que pregou Nesse texto É A história de Jacó É a história de gêmeos Eram irmãos gêmeos Jacó e Esaú Irmãos gêmeos Mas sempre tem um que nasce primeiro Tem que nascer um primeiro E Esaú nasceu primeiro Então Jacó Na regra como era De antigamente O filho que nascesse primeiro Ele tinha uma bênção maior Uma bênção da primogenitura Nasceu primeiro E Jacó nasceu depois Só que foi dito Antes de Jacó nascer Antes deles nascerem Foi prometido Uma bênção para ele Foi dito que Jacó Seria abençoado Mas olha o jeito Que é essa angústia Do meio do seu coração De procurar uma bênção A qualquer custo De qualquer jeito Mesmo que já tivesse ela prometida É um absurdo Já estava prometida para ele Mas o que ele fez Jacó diz a história Uma passagem grande De Gênesis É contando a história dele Que ele quis Por tudo Ir atrás da bênção E a gente tem isso Se você comparar Filhos que querem Uma bênção do pai Pais que não foram tão bons Talvez você nem teve pai Mas é uma angústia do filho Querer ser abençoado Mas isso é o meu e o seu coração Também A gente quer ser abençoado E Jacó quis ser abençoado Veja um absurdo Ele tinha um irmão gêmeo A bênção teoricamente Era do irmão mais velho Diz que no final da velhice Ali da idade O pai normalmente Abençoava o filho Na velhice Dando ali a palavra De bênção dele Pois ele se camuflou De Esaú Jacó Fez de conta Que era Esaú Veja um absurdo Dar sede por uma bênção E ele vai debaixo Da mão do pai Para poder ouvir uma bênção Que ele sabe Que não era para ele O pai queria abençoar Esaú Aquela bênção Era para o outro irmão dele Mas a gente tem Uma sede de bênção Tão grande Que ele enfiou a mão Maquiou o braço Porque o irmão era peludo Fez de conta que era ele O pai já não enxergava tão bem Pois ele entrou Debaixo da mão do pai Como se Esaú fosse Por quê? Sede de bênção E isso é o movimento Do meio do seu coração A gente tem esse desejo De ser abençoado A gente quer ser amado A gente quer ser apoiado A gente quer ser honrado A gente tem sede de bênção Aqui é essa luta De Jacó Querer entrar debaixo Da bênção Mas eu pergunto A pergunta que a gente está fazendo Para o texto Mas de onde que vem a bênção? A bênção vem do Senhor E aqui começa A essa passagem Talvez falar mais de pertinho Com você Se a bênção vem do Senhor Por que que a gente procura Tanta bênção Longe do Senhor? Tem um outro versinho Das escrituras Em Jeremias Que fala que Deus Ele é uma fonte De água Viva Eu não sei explicar Para você Uma fonte de água A gente conhece Mas uma fonte De água viva Ele fala que ele é fonte De água viva E o povo dele Fez duas coisas más Em Jeremias Se eu não me engano 2.13 Fez duas coisas más Eles deixaram Deus Eu não quero essa fonte De água viva Deixou esse manancial De água E pegou uma pá E foi cavar Um poço Para ver se ele Armazenava água Só que essa cisterna Não parava água Essa é a história de Jeremias A gente vira as costas Para Deus Que tem uma bênção Uma água fresquinha Abundante Viva Que pode fazer por mim E por você O que nenhuma outra água Jamais fará A gente vira as costas Para no esforço pessoal Cavar um buraco Como um vaso furado Que não retém água Diz o pregador Que é como se a gente Preferisse beber água Em poça de lama Do que de um rio fresquinho O que a gente faz isso? Da onde que vem a bênção, queridos? A bênção Vem do Senhor E aí me parece Que a gente tem três R's Que é onde a gente busca A nossa bênção Um R São os recursos O segundo R São os relacionamentos E o terceiro R É o reconhecimento Nos recursos Parece que a gente Para ser abençoado Você pensa Eu preciso ter aquela roupa Eu não tenho guarda-roupa de fulana Eu não tenho guarda-roupa de fulano Se eu tivesse esse guarda-roupa Então eu seria abençoado Então parece que a gente coloca A esperança da nossa bênção Em coisas Um guarda-roupa E se você não tem um guarda-roupa A medida que você alcança o guarda-roupa Você fala Se eu não tivesse um guarda-roupa Mas se eu tivesse um guarda-roupa melhor Então eu seria abençoado E assim vai Você não tem uma casa Você vive de aluguel Uma vida toda Daí você compra a casa Achando que isso vai te trazer bênção Aí ela não te satisfaz Se eu tivesse uma casa melhor Aí então eu era feliz Aí você tem um carro Aí você compra o carro Achando que ele vai te trazer bênção Mas se eu tivesse um carro melhor Aí eu seria feliz É assim Nas coisas Não resolve Os recursos não resolve Da onde que vem a bênção? A bênção vem do Senhor Quando não são as coisas Os recursos São os relacionamentos Eu estou solteira, Carlitos Eu estou solteira faz muito tempo Se eu tivesse um marido Aí eu tinha alcançado a bênção Eu com marido Eu era feliz Aí quem tem marido Também faz isso Se eu tivesse um marido melhor Eu era feliz Eu precisava ter uma esposa melhor Então eu era feliz Aí aqueles que não tem filhos Ah, e se eu tivesse um filho Os relacionamentos Aí eu era abençoada Eu não tenho filhos Então é muito triste a minha vida Aí tem filho Mas o filho parece que veio ruim Se eu tivesse um filho melhor Aí eu era feliz Aí eu era abençoada Aí eu era abençoado Buscando ter bênção Em cisternas rotas Não garante Não aguenta Não é isso Ou então o reconhecimento Que isso é muito um pecado meu Pessoal Que é de você depender De ser reconhecido De ser aceito Urgente Para poder ser abençoado Essa é a minha luta Medo de gente Se eu não agrado Se eu não agrado as pessoas Eu não me sinto abençoado Uma luta Ao invés de agradar a Deus Querendo agradar as pessoas Faz pelo aplauso Faz para se sentir bem Faz para saber se deu certo Um medo de gente Reconhecimento Não é nada disso Isso não vai trazer bênção Para mim e para vocês Não é assim De onde que vem a bênção A bênção Vem Do Senhor É dele Que vem a bênção A gente busca Nos lugares errados Mas a bênção Vem do Senhor A gente falou sobre Esse dia Tão especial Mais especial Que Natal Ou Páscoa Que é o culto do Senhor E essa Benção sacerdotal Ela era repetida No final de todo o culto De todo o culto Era repetida Parece que querendo lembrar A mim e a vocês É aqui É o Senhor Que te abençoa e te guarda É o Senhor Que resplandece o rosto Sobre ti Vai ter misericórdia de ti É ele E repetido Ela em si Ela é uma repetição E ela era repetida A todo o final de culto Mas a gente ainda sim Sai querendo procurar Uma bênção Em algum outro lugar É o Senhor Da onde vem a bênção A bênção Vem do Senhor Amém queridos Vamos para a segunda Pergunta Não só da onde Vem a bênção Mas o que que é A bênção Aí o texto diz Essa repetição Que a gente está Dizendo Dessa parte Interior Da passagem O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor te abençoe E te guarde O Senhor faça resplandecer O rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti O Senhor sobre ti Levante o rosto E te dê paz Se a gente juntar Isso aqui De um jeito Mais didático A gente poderia dizer Que a bênção Mas de um jeito Muito prático Menos emotivo Menos claro A gente poderia dizer Que a bênção Inclui provisão Proteção Presença Perdão E paz Não é verdade? Provisão O Senhor te abençoe E te guarde Proteção O Senhor faça resplandecer O rosto sobre ti Presença O Senhor tenha misericórdia De ti Perdão E o Senhor sobre ti Levante o rosto Que confirma a presença E te dê paz E é por óbvio Então O que a bênção Inclui Mas os estudiosos Eu ouvi no Tim Keller Um pastor Americano Ele faz uma associação Que essa A palavra Bênção Ela tem a ver Com você ter prazer Em algo Você ter prazer Em alguma coisa E quando a gente Lembra de Gênesis Quando Deus criava As coisas Ele dizia É bom É bom Isso aqui é bom Isso aqui é muito bom E aí é bem verdade Que um Deus Que ele é onisciente Onipotente Ele não vai Como eu e você Se a gente faz Um crochê bem feito Faz algum conserto Bem feito Ou desenvolve alguma coisa Você se surpreender Com o que você mesmo fez Poxa Ficou legal Isso aqui que eu fiz Deus não é assim Ele não vai ser pego De surpresa Pelo que ele fez Porque ele é Deus Então não tem como Ele ser pego de surpresa Mas ele tem prazer Naquilo que faz Por ser Deus E ter feito o perfeito Então ele faz Eu tenho prazer nisso E ele criou E era muito bom Então me parece Que a natureza Do entendimento de bênção É você ter prazer Em alguma coisa Um prazer Genuíno E intenso E outra Que a gente comentou aqui Que vai ajudando A gente a entender Era o jeito Dos antigos Que pertinho de morrer Eles abençoavam Os seus filhos E esse jeito De abençoar De colocar a mão na cabeça E falar Vai filho Vai ser feliz Que Deus te abençoe Vai dar certo É não só então Um desejo do pai Para o filho Dessa bênção O que que é isso? É uma alegria Em todas as áreas Uma alegria Uma felicidade inteira Uma felicidade múltipla Vai ser feliz Só que Nesse caso da bênção O pai não só deseja Como quem diz Tomara que dê certo Mas ele se compromete Esse é o sentido Dessa bênção também Então ter prazer em alguma coisa E como uma bênção Que eu outorgo Mas eu me comprometo Essa alegria Que eu quero que você tenha Eu vou me comprometer A você tê-la Como? Aí normalmente o pai Deixa o que? Deixa os recursos Deixa toda a experiência Deixa ali o curralzinho montado Todas as ovelhas Toda a história Todo o nome Tudo fica pra aquele filho Então ele tá se empenhando Comprometendo ele pessoalmente Na alegria Na bênção Desse filho dele Isso vai ajudando a gente A entender também A natureza dessa bênção Aqui que Deus Tá desejando pra mim E pra vocês Ele não só fala Deus te abençoe e te guarde E vai Vai que vai dar certo Não é assim É ele comprometido Em fazer dar certo Você será Abençoado E abençoado Por causa de quem tá falando A bênção é do Senhor E ele tem estrutura Ele tem recursos Pra fazer você ser abençoado Sim senhor E sim senhora Porque é Deus Então não é um desejão Solto Ah vai Vai que Dá certo Não você será Abençoado Porque ele se compromete Em fazer isso E um último entendimento Dessa O que que é essa bênção Que é Também o mais claro aqui É uma presença de Deus Face a face É um relacionamento Com Deus face a face É quando Numa sala Você pode almoçar Numa sala pequena Com dez pessoas Estão fazendo a refeição Dez pessoas Então as dez pessoas Estão presentes Mas você não tá Necessariamente Se relacionando com todas Aí você vira Pra alguém aqui E começa a olho no olho Conversar com essa pessoa Então esse sim É um relacionamento íntimo Face a face Que você tá tendo com a pessoa Muita gente presente Mas a intimidade Eu tô aqui O Deus Nosso Deus Ele é um Deus onipresente Então é bem verdade Que presente ele sempre está Mas eu quero saber Se ele tem esse relacionamento Com você A bênção é ele olhar pra você E juntando aqui O que a gente aprendeu Ele ter prazer em você Face a face Intimidade Ele ter prazer Na sua pessoa Você tem prazer nele Por óbvio Aquele que teve um coração Transformado Terá prazer nele Mas ele tem prazer Em você também Que é o que Dá uma câimbra No cérebro Como que Deus pode ter prazer Em você Em você E a gente Descobre isso Porque ele vai dizendo Que nesse relacionamento Face a face É como se o rosto De Deus brilhasse Que o Senhor resplandeça O rosto sobre ti Quem nunca viu Um rosto brilhando? Quem tem filho sabe Dá um presente E vê ele abrir o pacote O rosto dele Ilumina Um rosto brilhando É isso Quem nunca recebeu Uma noiva Deveria receber Um altar Quando eu esperava A minha nanda É você daqui da frente Ela aparece lá No fundo da igreja E toca a música O que acontece Com o meu rosto? Resplandece Então que tipo De brilho no rosto É esse? É quando Deus Olha pra você E o rosto dele Brilha Resplandece Na sua pessoa Isso é que é bênção Resumo de tudo Bênção é o que? Bênção é eu Conhecer a Deus Intimamente Face a face Isso é que é bênção Então bênção Não são as coisas Bênção não é a reputação Bênção não são os relacionamentos Bênção é Eu ter um relacionamento Íntimo Quando Deus Ele te conhece E você conhece ele E ele fica feliz Quando te vê Ele fala E é bom E é muito bom É minha filha É meu filho Mas como que pode isso? Se a gente pensa um pouco Moisés Um episódio aqui Em que Moisés Ele chega pra Deus E fala Deus Me mostra o seu rosto Ele fala Impossível Se eu mostrar Você derrete Porque eu sou muito santo Deus é muito santo E não combina santidade com iniquidade Não combina Não tem jeito Se eu virar o rosto santo Pra alguém pecador como eu e você Derrete Evapora Some Não tem lógica Você não sabe o que você está pedindo Moisés Não tem jeito de eu virar o rosto Pra você Como que a gente vai entendendo isso? Se você volta No jardim do Éden Adão e Eva Os nossos primeiros pais Eles tinham relacionamento Face a face com Deus Não tinha pecado Não tinha pecado Então havia relacionamento íntimo De Deus Com Adão e Eva Nossos primeiros pais O que que acontece lá? Tendo todas as bênçãos Celestiais Em Cristo Jesus A gente ainda Orou aqui O pastor orou e comentou Tendo todas as bênçãos Esse versinho Ele me chama A atenção Na aplicação muito pessoal De cores e sabores Toda a sorte De bênçãos Espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Me parece que tinham bênçãos De todas as cores Bênçãos amarelas Bênçãos verdes Bênçãos azuis Bênçãos cinza Bênçãos preta Bênçãos marrom E em vários tons Do azul Do marrom Todas as bênçãos E a gente quer A que não pode E foi o que aconteceu De todos os sabores De todas as cores Pode de tudo comer Usufruir Foi dito para eles No jardim Em intimidade com Deus Eles queriam A cisterna rota Eles queriam procurar A bênção em outro lugar O que aconteceu? A casa caiu A queda O pecado entrou Na história Eles não podem Mais ver Deus face a face Estão banidos daqui A gente está falando Dessa bênção Que ela era dita No final do culto E estamos falando Sobre Moisés Que queria ver o rosto E não podia Não podia por causa Do pecado Não combina É água e fogo Ou evapora Ou apaga Ou um ou outro Não dá certo Veja que essa bênção Ela era dita O Senhor te abençoe No final do culto Então como que pode Se a bênção É o rosto de Deus Faça a face A intimidade Como que ele delegava isso? Na história Dos cultos antigos Que a gente escuta A bênção era dita No final do culto O que tinha acontecido O que tinha acontecido No meio do culto? O sacrifício Um cordeiro Tinha que morrer Para saciar A ira de Deus Que não combina Com o pecado Então O Senhor te abençoe E te guarde Agora vai Senão não tem jeito De Deus Virar o rosto Para mim Para vocês Quem que é o cordeiro Que fez a paz Com Deus Para que eu e você Possamos receber Essa bênção Faça a paz Para ter esse relacionamento Com Deus Faça a paz Sem o sacrifício Do cordeiro Não tem intimidade Com Deus Foi preciso que um cordeiro Fosse morto Aí Hebreus fala pra gente Que todos os cordeiros Que foram mortos E se enchesse o planeta De todo o sangue Dos cordeiros Ele não compraria A intimidade sua com Deus Foi preciso que então Um sumo sacerdote O cordeiro perfeito Todos apontavam pra ele Pra Jesus Cristo Nosso Senhor Que ele então Pagando esse preço Agora Deus vira pra você E ele vê você Em Cristo Jesus E agora ele tem prazer em você Ele olha pra você Com sorriso Ele fala Olha lá A minha filha amada Em quem eu tenho prazer Olha ali O meu filho amado Em quem eu tenho prazer Por causa do sacrifício Do cordeiro É que a gente pode ter Essa bênção Dessa intimidade Que é o sentido Dessa bênção Que é ter essa Intimidade pessoal Face a face Com Deus E a gente parte aqui Já pra nossa Última pergunta Última pergunta A gente perguntou Da onde vem a bênção O que que é Essa bênção E aqui no final A gente vê Mas como que recebe Como que recebe Essa bênção Eu quero me lembrar Da história de Jacó Mais uma vez Porque É como a gente comentou Antes de nascer Já estava prometida A bênção Pra que que a gente Gasta tanta energia Pra receber uma coisa Que já é nossa Que foi nos dada Como que recebe De graça De graça De graça A bênção É de graça Não tem que fazer nada E eu lembrando de Jacó Você vê lá Jacó lutando Pra receber a bênção Ele lutou Com seu irmão Pra receber A bênção Da primogenitura Pra receber o lugar dele Ele lutou Com seu tio Labão Por causa de umas ovelhas Os recursos Ou por causa Das suas filhas Relacionamentos E no final Ele luta com o próprio Deus Pois Jacó Não encontra com Deus E não vai lutar com Deus Pra poder receber a bênção O que que Deus faz Amoroso e firme Como é Ele dá uma Em Jacó Nessa luta Que inutiliza a força dele Ele não dá conta De lutar mais Ou seja Não é pela sua força Não é você lutando Pela bênção Aí depois que ele não tem Mais como lutar Ou seja Você não vai conseguir Pelo esforço Aí ele fala Eu te abençoo Como quem abraça Jacó e fala Deixa de ser bobo Meu filho Eu te prometi isso Antes de você nascer Você está abençoado Em Cristo Jesus Vai Acabou Não precisa Estar lutando por isso Está vendo A gente luta por isso Como que recebe A gente recebe De graça É Deus Dando pra gente A gente não precisa Como quem torce O braço de Deus E fala Me dá a minha bênção Deus Não é assim Ele vai dar um em você Pra você Baixar a energia Baixar as armas Ele fala assim Você já está Abençoado em Cristo Jesus Me chamou muita atenção Também o contexto Dessa bênção Porque A gente recebe Como que recebe Recebe ela de graça E recebe sem merecer Porque a gente tem Uma soberba interna Aí perigosa Uma tendência De querer Fazer valer a bênção A gente recebe A bênção de graça Sem merecer E aí no contexto Em dois capítulos Pra trás Na verdade O 5 e o 6 No capítulo 5 É dito Uma explicação Sobre lei De uma mulher Adúltera Suspeita de adultério Então uma mulher Adúltera Explicando as leis Com relação A uma mulher Adúltera Me parece que Em número 6 Fala as leis Sobre o Nazireu Que é aquele Que é devoto Ele faz uma devoção Durante um tempo Pra ter ali Uma santidade Consagrada a Deus A lei do Nazireu E a lei Da mulher Adúltera Se a gente olhar Pra essas duas imagens Essas duas pinturas Que Deus faz Com qual vocês acham Que Israel A igreja de Deus Ou eu e você A gente se parece mais A gente seria Uma mulher Adúltera Ou um Nazireu Consagrado Que procura Ter uma vida Santa E dedicada a Deus Se você Falou Nazireu É a prova Do meio Do seu pecado Isso é o que a gente Acha Uma soberba Evangélica Que a gente tem De achar Que não é a gente A melhor pintura Que me define E te define É uma esposa E fiel A gente murmura A gente é rebelde Contra o nosso esposo Contra Deus Nessa pintura De esposa infiel Pra com Deus A gente trai O nosso marido Essa é a nossa pintura De infidelidade Então na nossa infidelidade Seja quando a gente Está agindo Em pecado As nossas mãos Nos fazem pecar A mão do fiel Foi presa Na cruz do calvário Com o prego Por causa da sua mão infiel A mão fiel De Jesus Foi presa Na cruz do calvário Por causa De onde você anda Com seus pés Infiéis Adúlteros Cristo com o pé Fiel Foi cravado Na cruz do calvário Pelas maquinações Do seu coração Infiel De mulher adúltera Cristo levou Uma lança No coração Um coração fiel Limpo Totalmente entregue A Deus O que passa Na sua mente De infidelidade E ninguém viu A mente infiel Recebeu Como símbolo Uma coroa De espinhos Na cabeça dele É por causa Da minha E sua infidelidade De corpo inteiro Que a gente faz Que Cristo foi pregado Na cruz do calvário De corpo inteiro Sangrando Por causa da minha E da sua infidelidade Como que a gente recebe Essa bênção A gente recebe De graça E sem merecer O que a gente Na verdade Merecia Era o inferno Aquela cruz Era pra mim E pra você Era a sua mão Que devia estar lá Era a sua cabeça Que devia estar Na coroa de espinho Era o seu pé Que devia estar cravado Naquele madeiro Era você Que devia estar gemendo Lá naquela angústia Mas alguém fiel Morreu pela esposa E fiel Ele foi o Nazareu Perfeito Ele cumpriu Ele se consagrou Ele se cumpriu o voto A gente faz voto E não cumpre Ele cumpriu Pra que eu e você Tivesse aqui hoje Se lembrando Essa Essa Páscoa E aí eu Lembrando também Mais uma vez Desse episódio de Jacó Na história de Jacó Ele tá Atrás dessa bênção do pai Com a ajuda Da mãe dele Rebeca E aí ele tem um medo Ele fala pra mãezinha dele Ele fala Mãe Eu tô com medo aqui Eu tô com medo De não receber a bênção E o contrário Eu receber a maldição Porque são coisas Muito próximas Benção e maldição São coisas muito próximas A escritura toda É dito isso Abençoa ou amaldiçoa Eu tô com medo Mãezinha Ah, ele fala De eu não receber a bênção E mais Receber a maldição O que que Rebeca Falou pra ele Filho Caia a sua maldição Sobre mim Ela falou Faço lembrar Do Senhor Jesus O que essa mãe Falou ali De maneira Precipitada E inadvertidamente Jesus sim Falou de maneira Proposital E amorosamente Caia a sua maldição Sobre mim Pra que eu e você Tenhamos essa bênção O Senhor te abençoe E te guarde E tudo que tá contido nela Precisou alguém Receber a maldição Então Sproul que diz Como se fosse É muito É difícil inclusive Falar Porque é esquisito Né Mas É como se fosse A A maldição sacerdotal E aí A gente Parafraseou A bênção sacerdotal Que foi o que Cristo Ouviu Pra que eu e você Oçamos a bênção sacerdotal Que é ter um relacionamento Íntimo face a face Brilhando Tendo prazer em você Alguém precisou Ouvir a maldição E ouviu mais ou menos assim Se a gente fosse Parafrasear O Senhor O Senhor O Senhor é Deus Desce daí A maldição ali Não era só Daquelas pessoas O próprio Deus Amaldiçoou O próprio filho Ele ouviu Aquela desgraça Para que você Ovisse a graça A bênção Então caiu Sobre ele Tudo aquilo É tanto Essa imagem De brilhar o rosto De resplandecer É tão clara Que Deus Virou de costas Pra ele É o grito Que o pastor orou aqui Deus meu Deus meu Por que Que o Senhor Me desamparou Deus vira Amaldiçoa O próprio filho O sol Esconde o rosto A natureza Do sol É brilhar Dizem os estudiosos Que é meio dia Ele nunca parou De brilhar Naquele dia O sol obedece Deus ignorando O próprio filho O sol Esconde Pra quem não Quer ver Aquilo Eu tenho que obedecer O rei da glória Ele não está brilhando Sobre o filho Ele que brilhou O rosto Pro filho dele O tempo todo No batismo dele Ele falou Esse é o meu filho amado Em quem eu me compraso Rosto brilhando Relacionamento Intimidade Face a face No monte da transfiguração Ele disse Esse é o meu filho amado Em quem eu me Todo tempo Relacionamento íntimo Face a face De Jesus com Deus Até a paixão de Cristo Porque ali Deus vira as costas Pra ele Pra que eu e você A gente tenha O rosto de Deus Eternamente E receber benção No lugar certo E não procurar benção Em mesquiaria Em cavar buraco E ficar com a unha suja De barro Querendo procurar Alguma coisa Que o seu pai Já te deu Em Cristo Jesus Ele pagou esse preço No final do versinho Pra gente Já ir encaminhando Aqui pra terminar Há uma ilustração Que tem no Antigo Testamento Que o sacerdote Quando se apresentava Ele se apresentava Com doze pedras No peito Que simbolizavam As doze tribos E que tinha o nome Dessas tribos No peito dele É assim Que o Senhor Jesus Se apresenta Diante de Deus Só que com o seu nome Ou o meu nome Então nós somos aceitos Por causa desse sumo sacerdote Que entra E traz no peito O seu nome É uma adoção A gente era órfão E o que acontece Numa adoção Você ganha Identidade Primeira coisa É mudar de nome Se era Perolina É Perolina De Jesus Se era Fábio Henrique É Fábio Henrique De Jesus E se é o seu nome Marta É Marta De Jesus E se é Carlitos É Carlos De Jesus Primeira coisa Numa adoção É receber o nome Da família E o final do versinho Está dizendo que Ele vai botar O nosso nome Ele vai nos dar Esse nome Essa bênção Então ele coloca O nosso nome Identidade Mas não só Identidade Mas solidariedade Que é uma frase Que o Pedro Expedito Sempre fala Para quem chega Na igrejinha Fala Mexeu com você Mexeu com a gente Uma vez estando Na família O seu assunto É meu assunto Diz Jesus Se mexer com você Mexeu simplesmente Com o Senhor dos Exércitos Eu acho que vai perder Quem mexer com ele Então você ganhou Um nome Agora você tem Sobrenome Você é de Jesus E você ganhou Essa solidariedade Você está aqui Mas você também Ganhou responsabilidade Agora que você É da família de Jesus Pelo amor de Deus Anda igual Gente de Jesus Já é aqui Um reflexo da benção A gente poderia brincar Até com o quarto ponto O reflexo da benção É uma vez abençoadas Com esse preço Que foi pago Como que eu vivo Uma Páscoa todo dia Responsabilidade Se você é dessa família Você tem que agir O padrão dessa família E essa família é santa Essa família é santíssima A gente tem que ver isso aí Tem que melhorar Esse jeito meu e seu Agora por fim Porque eu sei que é difícil Ser crente Eu sei que a gente Procura benção Em outros lugares Essa intimidade segura também Quando um filho Erra O pai não faz Está demitido Vaza daqui Sai Está despedido Some Filhos são demitidos? Não O que acontece Quando um filho falha? Parece que o pai Tem que derramar Mais amor sobre ele Seja com disciplina Seja com atenção Seja ensinando de novo E repetindo de novo E de novo E de novo Então quando você sabe Que está errada Que merecia ser demitida Não há essa opção De você tombar Desse amor Você vai ficar aqui Do lado de dentro E ele derrama mais amor Em cima de você O que acontece? Você fica constrangido Você fala Não tem lógica Um negócio desse Eu tenho que prestar Nessa família aqui Eu tenho que mudar Essa é a expectativa De Do nosso comportamento Uma vez Abençoados Com esse relacionamento Face a face Com Deus E eu quero terminar Lembrando do que a gente Sabe hoje Como é que eu tenho A garantia Carlitos Como é que eu tenho Essa garantia De que deu certo Que essa bênção É pra mim O meu sogro É um camarada organizado Eu não sei quantos De vocês guardam Os recibos De tudo que pagam Tem gente aí Que guarda O recibo Tem lá arquivado A conta de água Cobraram de novo Aqui Na andar Qual mês? 1983 Puxa Janeiro Tá aqui Tá pago Pega o recibo Não é assim? A garantia? O que que garante? Que essa bênção Funcionou E que deu certo Tudo isso Que Jesus fez Depois de três dias Colocado dentro De uma pedra Na tumba Morreu Pagou Depois de três dias Ele saca o recibo Ressuscitou Ele vive Qualquer um Que vier Te acusar Ou falar alguma coisa Que essa bênção Que essa intimidade Não é pra você Que você não tem isso Saca o recibo Pode ir lá na tumba Não tem cheiro De morte mais Ressuscitou Cheiro de vida A prova De que a bênção Me alcança E te alcança Nesse balé Que passou pra Moisés Passou pra Arão Os filhos de Israel Israel não era só O povinho lá de Israel Se espalhou pelos gentios Chegou em Brasília Chegou na minha Na sua história Como é que isso deu certo A prova O recibo Puxa lá do arquivo Tá lá A não sei quantos mil anos atrás Jesus Ressuscitou Ele vive Ele não tá mais aqui Ele venceu Abote Amém queridos Feliz Páscoa Vamos orar Vamos ficar de pé E vamos fazer uma oração Vem cá Jonathan Vem cá orar Vamos orar aqui Senhor Deus Bondoso Pai Que palavra Ó Deus Como é bom saber Que o Senhor Enviou o teu filho Ele pôde morrer por nós Mas ressuscitou Como é bom saber Deus Que o Senhor não nos abandona Não nos desamparaste Seu Pai Mas o Senhor Deus Enviou o teu filho Para derramar Aquele sangue Naquela cruz Para nos lavar Pai Dos nossos pecados E hoje podemos E hoje podemos Comemorar Deus E saber que O Senhor está conosco Que Tem o nosso nome Pai Naquele livro Antes da fundação Desse mundo Ó Deus Obrigado por nos escolher Ó Pai Obrigado Pai Porque Nós somos Teus filhos E temos um Cristo Que veio pra cá Para pagar Para pagar Os nossos Pecados Porque não poderíamos Pagar Ó Pai Ó Deus Aquele sangue Que estava Nas portas Pai Hoje Nos reveste Deus E Somos Teus Porque O Senhor Nos escolheu Não é por nossas forças Não é Porque O que nós fazemos Pai Mas sim Pelo que o seu filho Fez por nós Obrigado Deus Por isso Mais uma vez Eu te agradeço Por esse domingo Ó Pai Por estarmos aqui Em comunhão Com a igreja Podendo louvar Podendo escutar Essas Boas novas Que é A tua palavra Ó Pai Obrigado pela vida Do Carlitos Obrigado pela vida De todos que estão aqui Ó Pai Porque Se não fosse o Senhor De jeito nenhum Estaríamos aqui O Senhor nos escolheu E que maravilha é E que possamos viver Para a honra E glória Do seu santo nome Em nome do Senhor Jesus Eu te agradeço Amém 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 Amém